E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Maria Guiar Variedades. Estou aqui para mostrar mais umas peças de crochê para vocês pessoal. Esse aqui é um paninho que a gente pode colocar em cima de fogão, em cima de uma mesinha pequena, onde a gente quiser usar. Lindo paninho, é de pontos amendoim que eu chamo esse ponto aqui. Pontos amendoim, chique todo. É simples, mas é lindo. É muito bonito em cima de alguma coisa que a gente coloca. E temos também pessoal, essa capa de filtro de barro. Eu fiz com bolinhas, moçanguinhas que fala. É, moçanguinhas né. Então, linda. Eu encapei as bolinhas e ficou chique todas as bolinhas. Fica lindo pessoal. A gente cobrindo no filtro de barro, fica lindo. Entendeu? apropriado mesmo. Inclusive, uma mulher encomendou uma dessas para pôr no liquidificador dela. E eu fiz, vermelhinha. Ficou chique toda. Muito bonito, ó. E temos também essa passadeira. Né pessoal, ó. Eu sempre coloco nessa mesa aqui de pedra. Mas aí, hoje eu estou aqui apresentando a vocês, ó. Ó pessoal. Chique toda essa passadeira. Estrela. Linda, linda, linda. De barbante. Cremei. Ó, ficou top toda essa passadeira. Eu amei essa passadeira. Ela é fácil de fazer, pessoal. E temos também esse peso porta. Amei, pessoal. Ó. Amei. Lindo esse peso portas. Muito bonito, pessoal. E fácil de fazer, ó. Fiz tipo assim, jogando como uma flor. Abrindo assim, por cima, como uma flor. Ó. Ficou top. É coisa linda. Linda e chique demais, gente. Eu amei. E eu tenho aqui também, pessoal, que essas peças que eu mostrei aqui agora, tudo novas. E agora eu tenho umas relíquias também, pra mostrar pra vocês. Eu tenho essa capa de bujão. Essa capa, pessoal, ela tem 13 anos, essa capa. 13 anos. Entendeu? Eu esqueci até a data do ano, do ano que eu fiz essa capa. Mas ela tem 13 anos. É só fazer a conta, né, pessoal? Quem sabe quantos anos que foi, qual o ano que foi feita essa capa, né? E temos uma passadeira, pessoal. Essa aqui é a vovó de todas, hein? Essa passadeira, inclusive, até deu um mofinho aqui, ó. Coitadinho de tão velha. Pessoal, vocês nem acreditam. 44 anos essa passadeira. A minha mãe fez, mandou fazer. Uma colega nossa, que a gente tinha aqui no momento, né? Nesse intervalo de tempo que nós estávamos passando. Eu era criança. A minha mãe viu essa mulher fazendo os crochés e pediu ela pra fazer essa passadeira. Minha mãe, que encomendou. E eu era criança nessa época. 44 anos, pessoal. Essa passadeira, ó. 44 anos. Vocês veem, ela tá até mofadinha aqui de velha, mas não tem um rebentado. E ela era um laranjado, colorido, mas linda, linda, linda. Aí eu senti de fazer esse vídeo mostrando essa passadeira relíquia. 44 anos. Ela é de 1978. 1978 essa passadeira. E temos mais uma aqui também. Essa aqui é de 1980. O ano 1980. Relíquia também. Minha mãe comprou e guardou. Preparando meu enxoval, pessoal. Vocês entendiam? Eu era criança e minha mãe preparando meu enxoval. E aí minha mãe guardou. E eu casei. E ela me entregou. Essa linda passadeira. Coloridas. Vai ser bem. 1980. Então ela tem o quê? 42 anos essa passadeira. 42 anos. E eu tenho um cuidado, pessoal. Com essas passadeiras, vocês nem imaginam. Eu lavo com cuidado. Eu ponho na sombra. Não deixa no solo. Pra não acabar com elas. Porque já tem 23 anos que minha mãe partiu dessa vida para outra. Ela morreu. Foi em 1999. Então fez 23 anos. Agora em maio que minha mãe morreu. E tem essa aqui também que a minha mãe me deu também. Relinca também. Essa é mais nova um pouco do que as outras. Essa daqui tem... 40 anos. Essa passadeira. Essa é de 1982. O ano. Que ela comprou pra mim também. É. Muito bonita também. Ela é um creme. Aí ó. O modelo dela. A flor. Tipo um... Um desenho, né? Diferente. Olha você ver. Achei muito top essa passadeira. Achei muito bonita. Então, pessoal. Eu guardo dela com tanto amor. E sempre quando eu uso ela. Eu uso e lavo. Guardo de novo. E ela está aqui até hoje. Quantos anos tem, pessoal? Muito tempo essas passadeiras. E tem essa daqui que eu pus na minha mesa. Ai meu Deus. Ela é linda demais. E eu quero fazer outra colorida. Mas imitando outras coisas. Outras cores, né pessoal? Aí eu fiz os guajanapinhos. E emendei, pessoal. Olha pra vocês verem. Não é que o troço ficou chique nessa mesa? Ficou chique demais. Eu amei essa passadeirinha aqui nessa mesa. E agora, pessoal. A última peça que eu vou mostrar pra vocês. É esse pote aqui, ó. Ele é do ano 1987. Inclusive, pessoal, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Vidro de maionese é vidro mesmo. Hoje tem os plásticos, né? Esse aqui não. Esse aqui é o vidro mesmo, ó. Vidro, ó. Ó. É vidro. Antigamente usava vidro de maionese. Hoje é plástico. Entendeu? Aí eu fiz também. 80... 1987. Esse... Essa capinha aqui também que eu fiz pra ele, ó. É muitos anos, pessoal. Muitos anos que eu tenho, ó. E eu tenho cuidado com eles. Que eu não lavo e ponho no sol. Não ponho que boa. Ponho água sanitária. Não se põe. Acaba mesmo. Que é linha, pessoal. Isso aqui é abenta. Poderce que é abenta. Mas tendo cuidado de usar. Muitos anos a dura. Muitos anos. Então, pessoal. O vídeo foi esse aí. Espero que vocês gostaram. Você que não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe o seu comentário. E aquele joinha. Ei, joinha, bão todo. E fica com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abração pra todos, pessoal. Um abração. Ei, pessoal.